2 pessoas morreram em um grave acidente registrado nesta quinta-feira 25 de maio, na altura do quilômetro 12 da rodovia PR-438, entre as cidades de Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares, no sudeste do Paraná. Segundo informações, as vítimas estavam em um veículo Fox que bateu de frente com o caminhão. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído e as vítimas, Silmara da Rocha Aleixo, de 47 anos, e Amarildo Aleixo, de 52 anos, morreram no local do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves. O trecho da rodovia foi interditado devido ao acidente. As causas da colisão ainda devem ser apuradas pela polícia. O casal Silmara e Amarildo moravam em Irati, no Paraná. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do casal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.